Bem-vindos ao nosso canal, Dicas de Hotéis, aqui quem fala é o Guilherme, e a dica de hoje são os melhores hotéis em Piracicaba, em São Paulo. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aciona as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. O link de todos os hotéis estão na build do vídeo, é só clicar e você será direcionado para o Booking, o melhor site de reservas do mundo, e claro, o site que nós fizemos todas as nossas reservas. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é o Antonio S. Palace Hotel, localizado a 2 quilômetros do centro da cidade de Piracicaba. Este hotel oferece piscina ao ar livre, academia, restaurante, bar e café da manhã. Todos os quartos dispõem de banheiro privativo, TV de tela plana a cabo, telefone, ar-condicionado e frigobar. Você também pode usufruir de um business center, recepção 24 horas e lavanderia. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,7, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 291. O hotel Copacabana Piracicaba está localizado no centro da cidade e oferece acomodações práticas, recepção 24 horas, estacionamento gratuito e café da manhã. Os quartos são bem iluminados e estão equipados com ar-condicionado, TV a cabo e mesa de trabalho. As unidades superiores possuem frigobar e TV LCD. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,3, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 209. Localizado a apenas 200 metros do centro da cidade, comercial Piracicaba, o e-hotel, oferece recepção, instalações para eventos, estacionamento, restaurante e café da manhã. Os quartos são simples, mas confortáveis e dispõem de piso frio, ar-condicionado, TV de tela plana a cabo, frigobar, mesa de trabalho, guarda-roupa e banheiro privativo. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 7,5, considerado bom. O valor das diárias é a partir de R$ 174. O IBIS Style Spiracicaba oferece uma academia, piscina ao ar livre, quartos para família, estacionamento gratuito, serviço de quarto e café da manhã. Os quartos modernos apresentam iluminação ambiente e dispõem de ar-condicionado e TV de tela plana. Todos incluem um frigobar e banheiro privativo com chuveiro de água quente e secador de cabelo. O hotel oferece quartos para hóspedes com mobilidade reduzida. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,1, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 202. E até a partir de R$ 202. Localizado no centro de Piracicaba, há apenas poucos passos de bares e restaurantes. O New Life oferece piscina na cobertura, academia, estacionamento gratuito, serviço de quarto e café da manhã. As suítes possuem ar-condicionado, TV LCD, banheiro e cozinha compacta com frigobar e micro-ondas. Para sua comodidade, serviços de lavanderia e de quarto estão disponíveis. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,0, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 347. E a última dica de hoje é o Occitano Apart Hotel. O hotel oferece acomodações com academia, estacionamento privativo gratuito, lounge compartilhado, restaurante, serviço de quarto, recepção 24 horas, bar e café da manhã. Os quartos do hotel possuem guarda-roupa, produtos de banho de cortesia, TV de tela plana e ar-condicionado, e alguns incluem área de estar. Além disso, as acomodações incluem roupa de cama e toalhas. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,0, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 254. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você ficará sabendo de todas as novidades do canal. E até a próxima dica! E até a próxima! E até a próxima!